A solução para alguns dos nossos problemas de transporte. Quem tem problemas de transporte? Eu tenho. Tem uma estação de trem, Grand Central. Ela envia cargas do Spinoza para o país inteiro. Ok, a gente se fala. Perdemos o elemento. Central, e agora? Entendido. Inimigo em fuga. Estabelecer contato. Helicópteros chegando para a missão. O sistema Terra-Arco é ativado. Ok, sargento. Vamos conseguir uns trens de carga para você. Chevere, a esse tem um plano. A área de carga da Grand Central é uma fortaleza. As portas abrem para os trens automatizados. Pega os códigos para chamar eles. E eu entro junto. Onde eu acho os códigos? Marquei alguns painéis. Vasculha eles primeiro. E aí ..." Mas way back!" E aí 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 Abertura 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 O que é isso? Nenhum código aqui, Easy. Vou olhar no outro. O que é isso? 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 Ele vai. Estou com essa dor de novo! Estou com essa dor! Beleza, vamos nessa. 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 Tem um painel acima da área de carga. Você pode chamar um trem para entrar pela porta principal de lá. Cadê você, Panac? Tem um painel acima da área de carga. Unidades da mão negra, aguardem mais informações. Ou vai ou racha. Tem um trem indo na sua direção. Tem um painel acima da área de carga. 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 Aaaaaah! Eles morrem primeiro, entendeu? Fala! Fala na área! Acabem com ele! Fala! Funciona! Fala! Duas já foram! Faltam duas! Fala! 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 O elemento está no ar! Lembrem-se do treinamento, soldado! Não consigo! Caralho, terra! Estou andando! Estou e Não tem inimigo no local. Pronto. Agora as portas estão abertas. Você não vai ter problema para se instalar aqui, sargento. Temos um rebelde... Sabe, quando eu era criança, eu queria ser um condutor. O quê? Ok. Rico desliga. O inimigo não atacou mais. Olhos abertos para contra-ataques.